Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, mano Hoje eu tô aqui pra tentar completar o álbum virtual da Copa, mano Exatamente Eu sei que vocês já devem conhecer aí os álbuns normais, né Aquele álbum de capa mole, o álbum de capa dura, álbum dourado, álbum de prata Aqueles outros álbuns também que são de fora do Brasil Tem muito álbum por aí Só que todos esses você tem que ter ele na mão Você tem que abrir ele, você tem que colar figurinha na mão e tudo mais Mas eu não sei se todos vocês sabem, mas existe um álbum da Copa que ele é virtual, mano Ele é simplesmente aqui, ó, no celular Exatamente E é esse álbum que eu vou tentar completar hoje aqui com vocês, tá Inclusive é bem legal, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Esse álbum, ele não precisa de muita coisa, tá Ele, por exemplo, é de graça, é só baixar e você já tem um álbum E se eu não me engano, você já ganha alguma carta quando você baixa ele Eu vou testar aqui agora e aí a gente vai vir, olha só Esse aqui é o aplicativo do álbum da Copa Virtual, tá Olha só que legal, mano Tem o álbum aqui na frente Tem aqui código promocional Tem envelopes, tem escanear conteúdo Tem várias coisas aqui que são muito legais Inclusive tem área de troca, tá Você pode trocar figurinha com outras pessoas, se eu não me engano É muito legal mesmo Inclusive, olha só Resgate seu envelope diário Todo dia você ganha uma figurinha Isso é bem legal, vamos lá Vamos abrir essa figurinha que já ganhei aqui de graça Vamos ver o que que saiu, beleza Saiu aqui esses jogadores aqui pra mim Saiu um jogador aqui dos Estados Unidos De outros países também Mas tudo bem Já são minhas primeiras figurinhas, ó Aqui inclusive dá pra gente ver quais são as figurinhas que eu tenho, tá vendo Meus cromos para troca Use esses cromos para realizar solicitações de troca Legal, legal, legal Consigo pedir pra trocar e tudo mais Vamos abrir aqui o álbum E olha só, rapaziada É igualzinho, mano É o mesmo álbum da Copa Só que agora é virtual, mano Simplesmente Quer ver? Inclusive a gente sabe que tem um jogador dos Estados Unidos Vamos colar ele aqui Ahn... Onde que ele fica, hein? Eu não sei qual é ele Ah, aqui, ó Tem um mais aqui, ó Que é exatamente onde tem a minha figurinha que eu abri, mano Olha que legal, velho Dá pra ver qual é a figurinha aqui, ó Dá pra ver as estatísticas Qual a posição dele Isso é muito, mas muito legal, mano Muito legal Inclusive, eu quero ver um negócio aqui Essas figurinhas douradas Tem um código aqui atrás Que eu consigo utilizar pra ganhar figurinha aqui Se eu não me engano Eu sei que dá pra usar esse código de alguma forma Vamos ver aqui pra que que é, ó Beleza, rapaziada Ó, custei pra arrumar aqui Tava dando um problema aqui Mas consegui, olha só Tive que me inscrever E me inscrevendo eu ganhei aqui três figurinhas, né Três pacotinhos Mas beleza Vamos até abrir esses pacotinhos Pra ver o que que a gente ganhou neles Vamos abrir esse primeiro pacotinho aqui Vamos ver o que que vem Vai que vem uma lendária Não Não veio uma lendária nesse ainda Mas tem mais outros dois pacotinhos Calma Cadê os outros dois? Vai Próximo pacotinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não Não veio lendária Tudo bem, não tem problema Vamos pro próximo Mais um pacotinho Mais um pacotinho Vai Vai Mais um Vai Opa 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 Veio uma figurinha dourada aqui Eu não sei se isso é lendária, mano Pra falar a verdade Que que é isso aqui, rapaziada? Essa figurinha dourada que tem aqui Cês tão entendendo também? Meio 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 Sei lá Diferente essa aqui, hein Ela é Ela é dourada Ela é diferenciada Parece ser melhor, mano Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui no código promocional E aí agora Olha só Eu vou colocar aqui Um código promocional, ó Esse código aqui, ó E inserir código Vamos ver se eu ganhei alguma coisa Ó, ganhei, ganhei Caraca, eu ganhei uma figurinha, mano Eu ganhei um pacotinho Cromo dourado Sempre que resgatar seu primeiro código Após 24 horas Você vai ter 20% de chance De ganhar um cromo dourado Que você ainda não tem Legal Legal Girar Deixa eu ver Que que é isso aqui Ah Ó Opa Ganhei Caramba Eu ganhei outra figurinha lendária, mano Lendária não Dourada, né Caraca, mano Isso é muito legal, mano Calma Eu tenho outras figurinhas aqui Deixa eu pegar essas figurinhas Que eu tenho outras figurinhas douradas aqui também, entendeu Que provavelmente vai ter mais códigos nessas figurinhas douradas, né Essa é a ideia É eu pegar todas as minhas figurinhas douradas E tentar resgatar o código de todas elas Isso tudo são figurinhas douradas, mano Pelo que eu tô vendo aqui Tem umas que tem código E outras que não Mas assim Acho que 99% aqui tem Ó, se bem que acho que todas tem código Ah não Essa aqui não tem código Deixa eu separar as que não tem código Pra gente não se confundir, tá Separei aqui Todas as figurinhas que não tem código E as que tem código São essas aqui, ó É muita figurinha dourada com código, mano Ou seja Temos várias e várias pacotinhas Pra gente ganhar, tá Vamos fazer o seguinte Deixa eu até ver um negócio aqui Porque tem uma coisa aqui de escanear QR Code, mano Será que tem algum QR Code que eu consigo escanear aqui agora? Acho que na figurinha não Vou ter que colocar o código mesmo Vamos colocar o código de várias aqui E vamos ver o que vai dar Ó, mais uma figurinha pra gente Vamos ver aqui Conseguir colocar o código Já tá lá guardada Vamos botar pra próxima Mais uma figurinha pra conta Bora guardar e bora pro próximo Mais uma pra conta Pode guardar ali na caixinha Obrigado, vambora Já abri aqui Já coloquei todos os códigos que eu consegui, tá E conseguimos aqui 11 pacotinhos de figurinha Meu Deus do céu, o que é isso? Você chegou ao limite de 4 envelopes Por favor, tente Ah, mano Eu não consigo abrir todos os meus envelopes Mas os envelopes são meus Eu não tô tentando pegar envelope de graça, mano Ah, rapaziada Isso eu não sabia, mano Mas tudo bem Temos aqui várias figurinhas, ó Que a gente ainda não colou Vamos colar aqui no nosso álbum essas figurinhas Que eu acho que a gente já vai dar uma boa ajuda, entendeu? Já vamos adiantar bem nosso pacotinho de figurinhas aqui, ó Duas figurinhas aqui nesse país Esse país aqui não tem nada Inglaterra Esse país também não Estados Unidos mais nada Opa, temos mais um pra colar aqui Deixa eu ver outro país que a gente tem aqui Tem outro pra colar também Arábia Saudita Vamos ver Aqui também Deixa eu ver Na França Que mais? Austrália Tem algum do Brasil? Será, mano? Eu não lembro se algum dos que eu abri era do Brasil Mas deixa eu colar aqui Esses pelo menos que eu já tenho, entendeu? Será que dá pra colar algum dourado já, mano? Cadê? Aqui, ó Dourado Nó, mano Olha isso Já foi a primeira figurinha dourada aqui no nosso álbum, mano Isso é da hora Isso é muito da hora, mano Agora, o que eu queria mesmo Era poder abrir o máximo de figurinhas que eu quisesse Pra literalmente Completar esse álbum inteiro agora Em menos de um dia, tá ligado? Só que, tipo assim Eles não deixam abrir o tanto de figurinhas que eu quero, mano Aí, aí eu não queria, mano Aí eu queria abrir todos que eu pudesse É, eu acho que realmente Acabaram minhas figurinhas, mano O que que é esses desafios aqui? Ah, tá Eu tenho que participar de algum tipo de desafio Escanear conteúdo? O que que é isso? Ah, é algum item, ó Olha que legal, mano Escaneia a capa ou um envelope do livro ilustrado oficial Para obter um envelope bônus grátis todos os dias Caramba, deixa eu ver aqui Eu tenho uns pacotinhos aqui que eu ainda não abri, mano Será que se eu escanear, acontece alguma coisa? Vou colocar aqui Opa, opa Olha o que que tá acontecendo nesse envelope Ele tá soltando um tipo de negócio aqui, ó Olha que da hora, mano Caramba, não sei se vocês tão vendo, mano Mas o envelope meio que tá brilhando, tá ligado? Deu um efeito aqui no envelope Deixa eu desbloquear o envelope gratuito aqui, ó Você escaneou o item panini, ok Beleza, e agora? Ah, eu ganhei um outro álbum, eu acho Mas como é que eu seleciono ele? Enfim, galera Não sei onde é que tá esse outro álbum Ah, aqui, ó Não, não Aqui eu só vejo o negócio mesmo Enfim, rapaziada, ó Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar ficar abrindo o máximo de pacotinhos possível O máximo de figurinhas O máximo de tudo, tá ligado? E vou tentar completar esse álbum aqui o mais rápido possível Esse foi o álbum virtual da Copa Muito da hora, assim Abri vários figurinhas que a gente já tinha Colei várias figurinhas aqui Ainda tô com vários pacotinhos pra abrir Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo aqui Completando logo esse álbum Mas, mano, a meta desse vídeo aqui Era completar o álbum virtual da Copa Em um dia, tá? Ainda é Vocês veem que aqui ainda faltam 16 horas Mas ainda estamos no dia aí E talvez ainda dê tempo de completar esse álbum, mano Então deixa muito like Se inscreve no canal Porque se vocês deixarem muito like, mano Eu faço a continuação desse vídeo, tá? Esse vídeo aqui pode ser como se fosse uma parte 1 E aí pode ter a parte 2 desse vídeo Completando totalmente esse álbum Fechou? Até aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto e tchau! 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 Tchau!